Bom dia, Niki. Bom dia, Cassio. Está bom ou não está bom? Está tudo bem. Estamos aqui hoje. Mas vai deixar de estar. Vai deixar de estar já, já. Muito rápido. A não ser que sejamos polícias. Mas também é uma polícia meio corrupta. Olha quem fala. Rouba Donalds e depois culpa-me a mim. Olha que caralho. Olha pessoal, vocês sabem quem rouba o Donalds. Vocês sabem o Donalds do recheio. O Donalds do recheio. Pessoal, vocês curtiram muito do Polícia e Ladrão que nós postamos. Então decidimos continuar a trazer. E eu espero que vocês continuem a apoiar. Porque só assim é que nós continuamos a trazer este tipo de modos de jogo diferentes ao canal. E é bom também para nós dar aqui uma variada. Nós gostamos muito do Face to Face. Mega Ramp, etc. Mas trazer modos de jogo é sempre divertido. E ficamos sempre contentes quando o pessoal apoia. Sem dúvida. Porque também sabemos que é difícil às vezes que o pessoal cursa algum modo de jogo da Rockstar. Pois, claro. Não fiz. Mas este, por acaso, é muito fun. É muito fun, mano. Eia, começas tu, Niki. Com eu já, logo de início, definitivo. Oh, meu Deus. Eia, puto. Parece o Joker, mano. Estás vestindo de roxo com o cabelo verde. Ah, pois. Joker na fuga. Aqui ainda por cima vai ser com o carro do Toretto. É o carro do Toretto. Do Velocidade Furiosa. 10. Já foste, ó Niki. Já foste, ó Niki. Já fui nada. Agora vou me vingar, mano. Vou me vingar. Ninguém me baterá. Mesmo que eu não apanhe os pontos. Vais-te embora da cidade, caralho. O quê? Mas está aqui um gajo ao meu lado. Está um gajo ao teu lado. É um NPC? Deve ser um NPC. Não. Não? Não. Como assim? O que é isso? Estão aqui duas pessoas. O quê? Ah, não. São NPCs boi à toa, mano. Eia? Eia, caraças. Os NPCs estão carros tonados. Tchau. Ah, eia. Tem dois géneros. Eia, tem carros tonados, mano. O quê? O quê? O quê? Ganda cena lixada. Já foste, ó Niki. Ora, já fui nada. Já fui nada. Já te meteste ali dentro. Já te lixaste. Não, não. Já fui. Me tá. Ai, agora é que já fui. Obrigado, obrigado. Obrigado, a outra. Vem cá, Cásio. Vem cá. Vem cá. Ai. Vem cá que andas a roubar donuts. É diferente. Vem cá que andas a roubar donuts. Vem cá que andas a roubar donuts. Mentira. Vem cá que andas a roubar donuts. Aham. Foi o Cásio que roubo o donuts. O teu carro. Já percebi, ó Niki. Ei, ó Niki. Não percebeste. Tu não percebeste a dica, Niki. Sebi. O easter egg. O easter egg era... Os carros eram do Need for Speed. Era o Brian ou Connor, puto. Era, bro. Era do Velocidade Furiosa. E a de Velocidade Furiosa. Que cena, puto. E agora, mano? Agora é que eu lembrei. E a... Mas eu sou ladrão e tenho mais dois ladrões aqui. Anda cá, Niki. Anda cá, Niki. Deixa-me ir aqui. Olha, estas estão para alugar, mano. Aluga aqui estas casas. Estão para alugar. Olha aqui. Espera aí. Então, mas ajuda-me aqui alugar. Ajuda-me aqui alugar. Anda cá. Eu não vou ajudar. Anda cá. Estou sem dinheiro. Deixe. Oh, meu Deus. Deixe-me... Estás com muitos pontos, Niki. Não pode ser. Não estou nada. Só tenho quatro pontos. E... Oh, só não saio. Respawn. Vamos ganhar, Niki. O Zini. O Zini desapareceu. Mentira. O Zini não está mais... Ah, mas tu fazes respawn e perdes 20 segundos, mano. Automaticamente. Ah, não é quantos? Não. 20 segundos, não. Mas aí ia ficar uma hora. É, portanto, está bom. Não ganhei tempo. Porque agora ainda apanho uns pontos. Que anda o Zini, mano. Que filha da mãe, pá. Calma, pessoal. Não, pessoal. Calma, espera aí. Não é para aqui. Anda cá, Niki. Anda cá. Vamos aqui às docas. Ai. Não, Ultra. Não. Ai, puta. Chutei o que não era. Chutei o que não era, pá. Eu disse que o caso era corrupto, pessoal. Onde é, roda? Ele é da mãe, pá. Anda cá. Epá, eu estou a chutar as polícias todos. Vais curtir muito, mano? Já foste. Não fui nada. Obrigado, caso. Eu vou fazer-te ir rampicha. Ai. Já foi. É, pá. Ultra. Anda cá. Esse carro é mais lixado que o outro. Isso sim. Ainda não se dobrou nada, mano. E há. Ainda não se dobrou nada. Oito pontos de 15. Não pode ser. Não pode ser. Um minuto e meio. Não pode ser. Parecia. Não estou a ver ponto nenhum. Está aqui um ponto. Vou aqui a este. Vou ganhar, mano. Vais ganhar nada. Vais ganhar juízo. Olha o NP. Até os NP6 vêm contra mim. Mentira isto. Ai. Pensei que dava. O Brain. Sai daqui. Isso, Kai. Vem cá, Nick. Não. Deixa o Toretto em paz. Olha que eu tenho uma arma no gocapôto. Só por causa de um donut? Só por um donut. Deixa o Toretto, meu. Vem cá, Nick. Nick. Vem cá, Nick. Não. Oh, meu Deus. Tu estás mal a lixar muito. Caso eu falar. Estou a ter tão poucos pontos. Eu não te fiz nada. Eu ainda não te toquei. Eu já não vou ganhar, meu. Não sou nada. Só agora é que cheguei. Não és, não. Tu estás aqui. Olha a quantidade de polícia. O que é isso? Meu Deus. Eu pensei que era um... Já foste. Anda lá, Nick. Anda lá, Nick. Anda lá. Espera aí, Casio. I see you again, então. I see you again. I see you again. Uauuuh. Olha aqui. Ui. Ai. Pronto, já fiz bosta. A história é... Johnny. Tchau. Pá, vou apanhar mais um ponto, pelo menos. Um ponto de honra. Pelo menos um ponto de honra. O que é que eu vim cá, pá? Passei 10. Não mais nada. Pronto. 10. É. Ainda vai 11. Ainda vai 11. É. Não é possível. É. Acabou o tempo. Não foi. Não foi o 11. Não foi o 11. Mano, mas fiquei muito perto. Muito, muito perto. Toma-te. Toma-te. Let's go. Esses polícias iam ganhar tanto dinheiro corruptos. Caraças, não é? 5 mil, mano. Só lembrando que está a ver esses três. Está a ver esses três. E está a curtir aqui este modo de jogo. É o modo de jogo mesmo da Rockstar. E vocês podem jogar, ganhar vezes três dinheiro e vezes três experiência. Ah, lembrando pessoal, estamos aqui com cinco rondas. Vão ser cinco rondas de jogo. Porque nós nos divertimos tanto. Fizemos só três. E no outro vídeo nós ficámos. Eia, já acabou. Mano, soube a pouco. O outro vídeo soube muito a pouco. Ainda por cima era a minha primeira vez. Primeira vez é complicado, não é? É complicado. É verdade. Vais um bocadinho às aranhas. Às vezes tem aranhas lá. Ui, ui. Espera aí. Apera atrás. Cuidado, cuidado. Ah, que caralho de suspiro. Ah, Nick, anda cá. Espera, eu já estava a fugir de ti. É para te dar um ponto. Espera aí, mas és tu outra vez? Não, não. Ah, não és tu a fugir? Não. Ah, pensei que ia ser tu a fugir. Ah, tu és polícia, né? Estou polícia só. Ah, ok. É, o Skybrain, mas já está com dois pontos. Já estão. Vamos ter calma. Já, então pega já o homem. Anda cá, Sky. Isso. Já está. Prende, 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 Nicky. Vou tentar. Ele está a virar bem. Isso. Isso. Já está. Já está. Já está. Já está. Está preso. Está preso. Agora isso. Bem julgado, Cassio. Está preso. Mas... Está preso. Boa. Agora é você aqui. Caraca, espera. Não, ainda não. Ainda lhe vou dar aqui. Isso. Boa. Não, fugiu. Eu pego-lhe o boost, eu acho. Muito, muito bom, mano, este jogo. Este foguete é impressionante. Muito bom este jogo. Muito bom este jogo. Já foi ali um pedestre. Epá, olha para isso, mano. Por culpa de um autocarro, mano. O carro dele é rápido. É, 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 é. É muito mais rápido que o outro, isso é. O outro é... E para onde é que ele está a ir? Eh? Para a água. Já se lixou. Deus, esse fugitivo é lixado. Bora, 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 bora. Sempre na perseguição. Estou bué atrasado já, mano. Já estou bué atrasado. Já, bora. Estou muito para trás. Vem aqui um comboio, mano. Eia, estou bué para trás já, mano. Então vai por fora. Ah, vou tentar dar aí uma... Ele bateu. Bati nele. Bora, Sky. Está difícil. Estou-me a vingar. Vingar de todos os batimentos. Estou a ir, estou a ir. Burra, lindo. Estou a ir. Estou a chegar. Ele agora está mais encarralado, outra vez. E curralo aí. Toma. Boa. Cheguei a tempo. Boa, boa. Boa. Boa, puto, já está. Olha isso, já está. Já não sai daqui. Daí não sai. Sai, sai. Sai do outro lado. Trava, 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 trava. Trava aí. Ele está a dar o jejão. Vai, vai. Do outro lado ele sai. Trava-o. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica aí, Niki. Não, está cá. Está cá. Mano. Ai, agora estou lixado. Calma, calma, Niki. Mas ele arrebenta mais a mim que eu e ele, mano. Vai sair. Fugiu. Fugiu. É bota rija. É bota rija. Apanhou bota rija. Uma. E porra, os NPCs também atrapalham o Boêmio. Pois atrapalham. Ele já está em andamento. Ai. Olha, estacionei. Pronto. Já fiquei aqui. Sai, Niki. Bora, vai, vai. Apanho, apanho. Opa. Gastrolou aqui no estacionamento. Já está, já está. Não está a apanhar pontos. Não, está lixado, está lixado. Um minuto e tal, já. Está muito difícil, mano. Estamos muito bons, mano. Isto é... Já é treino. Estes telas da polícia. É, treino da polícia mesmo lixado, mano. Olha isso. Esse carro da Touretto todo reventado, já. Nem o teu ficou assim. Foi não, mano. Bora, bora. Vai. O Sky também joga bem. É preciso força de intervenção pesada. Claro. Já não sai. Agora sim, já foi. Meu Deus. Agora sim, já está. Acabou. Acabou. Acabou, 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 acabou. Já está. Filha da mãe, o Dini. Filha da mãe. Deu respawn, mas também já não lhe fica tempo nenhum, mano. Foi não, foi não. Já foi. Trinta e pouco. Ok, é mais... Mano, é agora, pelo que eu estou a ver, é muito difícil mesmo, mano. Vamos viver à polícia. É muito difícil mesmo, pessoal. Não é nada fácil, mano. Vamos ver quem será o primeiro. Olha, eu fiquei perto, mano. Dez pontinhos. É, ficaste dez pontinhos. Já, isso é verdade. Faltou pouco. Agora está com quatro. Decer outra vez ladrão. Não, que tenho que ser eu primeiro. Não, agora és tu ainda, sim. Tu e o... Mas já sei nem que ainda podes ser tu. Ainda podes acontecer de ser-te tu outra vez. Pois, porque há um que repete, exato. É como é aleatório. Pronto. PUM! Rebentei-o todo outra vez. A sério? Vê-me no fim? Ainda cheguei. Mano, esta polícia estava muito à torna. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Esta força de intervenção vai ganhar a medalha do mês. Esta equipa. Muito bom. Muito bom. 24 mil. Tocão. Vamos embora. Quem é que será o ladrão? Quem é que será o ladrão da hora? Eu juro. Eu só levei a cerveja que vinha comigo antes de... Ok, pronto. Não me apanharam. Está bem. Sou polícia ainda. É de polícia. O polícia já estava aqui a descozer. Bora. Vens a seguir então. Agora é o ultra. Vamos lá. Let's go. Temos que apanhá-lo de frente. Eu vou até travar. Ah, ele vai fugir por já. E ele já está aí para ali. Já está tipo fugitivo. Ih, já está nos caminhos apertados. Já, 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 já. Mas já estou com ele, eu e o Skye. Oh, caraças, mano. Eu vou tentar contornar aqui e ele conseguiu ir para o outro lado do contrário. Ligar as chirenas. Ligar as chirenas. Já liguei. Por acaso na outra nem liguei, eu acho. Esqueci-me. Eles adoram os parques. Os parques são troll. Bora, bora. Estou a fechá-lo. Estás a fechá-lo? Bati nele, bati nele. Estou a fechá-lo. Ai, estou fechado eu agora. Eu já percebi. Ai, eu vou ter que dar respawn. Vou ter que dar respawn. Ai, putz. Vamos lá atrás dele. Ai, ele deixou. Ai, mano. Eu também fiquei aqui bugado. Agora. Ai, boy. Ele só tem dois pontos ainda. Pois, mas está sem polícia. Tá, tá, tá. Ele está mesmo fun agora. Eu já estou a trazer aqui mais polícias comigo. Ah, vou apanhá-lo aqui. Dá-lhe, dá-lhe, Nick. Espera. Mano, é que há muito poste pelo caminho também. Eu estou a chegar. Ora, ele está aqui. Ai, não. Estou aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele está aí dentro. Está aqui. Está aqui a sair. Está aqui a sair. Está a sair. Ok, ok. Já vi. Estou aqui. Estou aqui na frente. Vou apanhá-lo. Boa. Apanhei. Ah, olha. Boa. Ai, ai, não é que é. Ai, não é que é. Ai, não é que é. Esta polícia é muito bruta. Até os NPCs me batem. Ele já está aí a virar. Espera aí. Vou virar também. Bem, ele que perca o tempo. A andar por buraquinhos. O que nós ganhamos no fim. Ele tem quatro pontinhos. Temos que ver se ele não apanha muito. Sim. Nossa, espada. Ui, ui, ui. Tem cinco pontos. Mas tem cuidado. É que ele está a fugir muito. Meu Deus, eu estou muito nuvo agora. Nesta ronda. Temos que o apanhar, mano. Estou a ir. Ele ficou travado, eu acho. Já, já. Está ali travado. Está ali, está ali. Pela essa ele não dá respawn. Aí, eu estou aí para o baixo. Está aqui, está aqui. Vou apanhá-lo. Apanha-o, apanha-o. Virou aqui. Ele virou, filha da minha. Caracas, mano. Dá-lhe tempo. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Não, não está. Ele foi para ali. Agora se cai. Vamos embora. Está aí. Este está da luta. Este fugitivo. Este fugitivo está complicado. Meu Deus, desculpe. E aí, apanhou mais um, mano. Já, já, já. Olha, aquele pode-nos muito bem ganhar. Temos de ter cuidado. Estou a caminho. Estou a caminho. Não, não. Agora ativei as 10 estrelas da polícia. Onde é isso? Oito, mano. Não, 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 não. Parou, parou, parou. Travou, travou. Parou, parou. Está travadíssimo. Filha da mãe. Vai, 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 vai. Mas perdeu o tempo, perdeu o tempo. Sim, sim, sim. Isso perdeu. Um minuto e tal. Anda cá. Anda cá. Boa, mano. Anda cá. Boa. Olha aí atrás. Anda cá que já te apanho. Caraças. Estamos até a coçar o corpo todo já. Estou com coceira no corpo todo. Nove pontos, mano. Já. Não pode ser ele a ser o primeiro, mano. Dez. Dez. Oh my God. É encorralado, não. 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 E vai apanhar onze. Oh meu Deus, não pode, não pode. Não pode. Oh my God. Vou já virar aqui a ver se eu apanho por fora. Vou apanhá-lo por fora. Apanhou onze. Não vou nada apanhá-lo. Ele está-me a dar o vaio. Oh meu Deus. E vai conseguir fugir. Isto é impressionante. Mas ele não vai apanhar mais quatro. Caraças, bro. Ele está aí por onde, afinal? Por cima. Toma. Vocês pegam-no? Boa. Dezessete segundos, mano. Não, agora já foi. Agora já foi. Mas ficou perto também. Sai Skybrain! Sai! Doze! Porra! O Skybrain meteu-se a frente. Não, eu estou aqui. Estou aqui. Ei! Parou! Acabou! Acabou! Mano! Suei! Nesta suei! Mas ser polícia não é fácil. Já, mano. Meu Deus! Foi quase mesmo. Ah, queria escrever-me também. Ah, graças. Ui, bien. Mas parabéns. Parabéns que eu dou-lhe aqui bem. Sim, claro. Mas eu estava a ver que ele ia ganhar. Não pode ser. Não pode ser. Agora é o caso. Foi mesmo quase. Foi mesmo quase. Vá, agora és tu. Ui, olha o carro do Brian O'Connor, mano. Laranjinha. É mesmo. Que cenário. Eu não reparei porque eu buguei só com o facto de ter dois carros aí. Tipo, olha aqui. E eu vou te ver novamente. Uaaaaaah! Uaaaaaah! E eu vou te ver novamente, cara. Viraste agora contra a lei? Viraste contra a lei. Estou a perceber. Estão a apanhar a cena de eu ter roubado uma cerveja, mano? O que é que eu vou fazer? Então anda cá. Não posso fazer nada. Anda cá. Epá, mas os NPCs também não estão a colaborar. Os NPCs. Olha para isso, mano! E esses NPCs são lixados. Vou levar uma abada. Estou mesmo a ver. Este carro não acelera, puto. Olha para isso, puto. Ele sai daí. Porque... Olha, estou com três estrelas. Olha a quantidade de carros da polícia, mano. Ah, pois. Que o estrel é lixado. Casio anda cá. Não, deixem apanhar um pontinho, pelo menos. Apanha aí, apanha aí. O Ultra está na cola. O Ultra está na cola. Bora cá, Zio. É assim. Vamos lá ter calma na situação. Não pode ser assim. Já me lixei. Não pode ser assim. Se faz favor. Vamos ter... OUI! Ei, meu Deus. Então, onde é que tu queres ir, cara? Não sei. Eu não sei para onde é que eu fui, sinceramente. Aí vai ser complicado. É pá, mas deixem-me. Deixem-me lá passar, pá. Deixem-me lá passar, boy. Porra. Casio, não. Em nome da lei, devolve a Superbock. Oh! Tu vais com a Superbock para o meio do mato? Olha, agora as polícias estão-me a parar a mim. Saiam daqui, seus corruptos. Burlei Tulemonde. Tulemonde Burleitad. Mano, mas é bueda difícil porque este carro não vira, mano. Este carro não vira, putz. Ei, bosta. Ele não vira, mas ao menos foge bem da polícia. Foge, isso foge. Tipo, tem força e etc, mas... É bueda complicado, mano. Olha a bueda... E a Trollash de Mar de Cor, mano. É pá, olha para isso, putz. Olha para isso. A mim é um bote. Oh, meu Deus. Vim parar aos postos de eletricidade, mano. Anda, mãe. Anda cá. Eu passo porque eu tenho mais força. 5 pontos. Eu tenho mais força. Bora. Oh, meu Deus. Bora. Bora. Vem para cá, garoto. Bora. Sai daqui, ó bicicleta. Where are you? Mais um. E lá. 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 Estás aí a dar uns drips. Cásio. Vem cá. Eia, boy. É ali a garagem, Cásio. É ali a garagem. Anda cá. Eia, putz. Cásio, devolva a super box. Super box. Devolva a ciruginha. Fresquinha ainda. Está, está. Deve estar a ferver já. Olha para isso, putz. Eu travo e levo logo com uma paulada por trás, putz. É difícil, meu. Bora, Cásio. Bora. Vem lá. Para onde é que estás a ir? Bora. Não. Não. Oi. Lindo. Oh, deixem-me lá sair. Vá, deixem-me lá sair. Vai, deixem-me lá sair. Vá. É, putz. Dini. Não, é muito putz. Nesse caso, desaparece assim. Mas vou perder muito feio, mano. Caracos. Tens oito. Não é muito feio. Porra. Eia, estou a ir para o vosso lado. Cinco no outro vídeo. Vem, vem para cá. Bora que a poliçou esta arte, cara. Como é que tu estás aí, Cásio? O erário, Cásio. Epá. Meu, como é que... Foscas, vira-me logo. E o caraças, olha para isso. Porra. Os pontos estavam do outro lado, meu. Como é que apareceram na minha frente? Ah, deixa-me-te bater. Não deixa nada. Deixa assim. Olha, olha os polícias, meu. Oh, meu Deus. Patinei muito. Cásio, batim. É, ao lado do ponto, mano. Ia apanhar pelo menos mais um. Foscas, foi bué da cocó, puto. Meu Deus, é bué da difícil esse carro. Tá, é, este é difícil sair porque ele mora a acelerar. Meu Deus. Iá. Muito difícil. As polícias estão fortíssimos hoje, meu. Estão, estão, estão. As polícias hoje estão há recores. Destruíram. Vamos ver que ainda há um fugitivo restante, né? Pois é. Ainda vai haver mais um fugitivo. Mais um desistitivo. Um desistitivo. Vamos ver quem aqui é. E foi o... Quem foi o premiado? O Lizardo. O premiado com o giveaway de fugitivo. Giveaway de fugitivo. Skybrain. Vai ser por segunda vez. Quem foi o primeiro? Ah, não. O primeiro foste tu. Pois, o primeiro fui eu. Olha, já peguei. Já está. Já está. Já está. Contra o posto. Já não sai daqui. Contra o posto. Contra o posto. Está ali a mãozinha vermelha. Contra o posto. Já está. Está travado. Ah. Fugiu. Como assim? Apanha, apanha, apanha. Já vai para o caro ojo. Ai, putz. Quase. Ia, meu Deus. Foi quase. Oh, mas ser polícia por acaso é fixe. É bem fixe. Ai, ia. Sai daqui, pá. Porra, atravessado. Iiii. Olha, ele bateu aqui. Ia, que caralho. Ah, lixou-se. Ele lixou-se. Daqui. Pumba. Já não sai. Já não sai daqui. Acelera, acelera. Não pares, não pares de acelerar. Mas aí, ele ainda vai para o outro lado, não? Ah. Filha da mãe. Filha da mãe. São mágicos. Aqui é só ilusionista. Mas reparaste como com o outro carro do outro vídeo nós não precisamos de dar respawn e com este precisamos? Ia, ia, ia. É mesmo, este carro, tipo, torna-se um bocado difícil, iá. Apesar de ser mais forte, é mais pesado e demora muito a acelerar e a sair dos lugares. Exato. Se fiques preso é difícil, iá. Ai, que bosta que eu fiz, mano. Bora, 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 bora. Agora temos que o apanhar. Bom dia. Bom dia, Skybarat. Meu Deus, ele pegou outro ponto aí. A sério que isto me aconteceu? Filha da mãe. Fugiu-me. Fugiu-te? Fugiu-me. Como é que ele fugiu? Eu nem sei por onde é que ele está. A sério que tinha ponto ali? What? Será que os pontos são aleatórios? Ah, mentira. Não, não, não. Acho que é hoje mesmo, mano. Como é que ri da Rockstar? Tico da respawn. Ele já tem S7, mano. Já, tá. Como boés, mano. Olha, já temos carrinha. Opa, expostos. Está com S7 e 2 minutos, mano. E 2 minutos, já. Eu estou bem longe dele. Porque eu fiquei ali encalhado. Eu acho que enquanto mais pontos ele apanha, mais polícia vem. É provável. Eu acho que isso tem a ver. Olha, vou apanhá-lo. Bum! Bum! Boa! Boa! Encosta, 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 encosta à parede. Pulo-over. Encosta, pulo-over. Pulo-over e t-shirt. Tudo, tudo para fora. É, pá. Tinha... Oh, JS Ultra. Estragaste tudo, pá. Está infiltrado. Está infiltrado. É, é, é. Eu acho que devia ir preso também. É, entendo. Acho que devia ir para a prisão. Já está. Aí. Não, não. Através. Libertou-se. Libertou-o, mano. Mas não... Ele está lento. Ora. Onde é que ele anda? Está aqui, está aqui. Vira para aqui. Este carro da polícia também... Podia ser melhor, não é? Pois, podia, mano. Podia ser um polícia Lamborghini, não é? Pois. E um toreiro. Um toreiro. Era bom. Não é nos Estados Unidos que há os Lamborghini. Pois. E os Teslas e que caraças. BOOM! Boa! É. Fui ir, tu ir. BOOM! Ah, caralho. Não, bates foi em mim. Foi em mim, digo gente. E aí, puta. Ele está com 10 pontos, meu. 10, calma. Mas ele tem 40 segundos. 11 pontos. Não, não, não. Alerta. 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 Alerta, polícia. Cuidado. Vem cá, caraças. 30 segundos. Let's go. São só 4 pontos que não pode apanhar. 4 pontos que não pode apanhar. Não, para onde é que nós fomos? Ele está lá fora. Ele está aqui, mas ele está parado. Ele está parado. Pronto. Estou travado. Está meio travado. Está meio travado. Pronto, já está. Já acabou. 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 Pullover, pullover. Acabou para ti. Acabou. Já estás. Acabou o Toretto. Entrega a careca. Entrega a careca. Entrega o único cabelo. Vá. Mãos atrás da careca. GG. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós também. Eu sou o Jason Stathams. Jason Stathams. Eu sou o The Rock. Ah, não. O The Rock é mais chato. O The Rock é mais chato. Esquece. Ai, ainda faltam. Resoluda cruíza. Ainda faltam. Eu sou o ladrão. Oh my God. Opa. Vou acabar bem. Pois é, agora é que é 5. Ai, puto. Vou acabar bem. Oh, 6. Aliás, agora é que é 6. Não, mas foram 5 que eu pus. Ah, tu puseste 5? Sim. Já foram 5. Então é mais dinheiro, mano. É mais dinheiro. É mais dinheiro. Pronto, está bem. Vamos embora. E eu não acredito nisto. Casio, já nasce aqui à tua frente. Casio, pulou-me. Oh, meu Deus. Bora, pessoal. Bora, venham comigo. Venham comigo que eu sei o caminho, pessoal. Oh, meu Deus. Vamos embora. Oh, meu Deus. Estou travado. Buguei. Estou travado já? Buguei, 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 mano. Bata-me. É no sítio que ele foi há bocado. Mais vale das... Oh, não. Não, mas deixem-lá sair. Foscas. Estes gajos, meu. Porra. Pull over. Pull over. Pull over. Olha para isso, puto. Já perdeste 20 segundos. Três carros de NPC, mano. A travar-me um caminho. Já, os NPCs... Porra. Não consigo nem fazer nada. Será que não dá para desativar mesmo? Não sei, não sei. Talvez não dê. Talvez não dê. Eu não vi a opção, pelo menos. Ok, ok. O que é, meu Deus do céu? Três? Já? Ai, estás apanhado fininho. Nem estou a ouvir os três. Não, não apanhei nada, mano. Já tinha apanhado antes da responde. Ah, ok. Quatro? Não. Casio. Sai do jardim. Sai daquí, pá. Sai daquí. Um gajo não está a fazer nada. Um gajo não está... Olha para isso. Olha para isso. E agora o carro não anda para trás. E o carro não anda para trás. Oh my God. O meu carro não anda para trás, mano. O carro não anda para trás, puto. Olha isso. Não, não. Mas é que não tenho força para me mexer. Não tens. Assim fechado, não. Espera, como é que o SkyBrain... Olha para esse SkyBrain. Está-se bem, então. Aí eu estou a arder. Tu queimaste o meu carro. Ah, tu queimaste o meu carro, garoto. Ainda bem. Ainda bem que ardeu. Ainda bem que ardeu. Oh pá, fosca-se, mano. Vocês são lixados. Não me deixam fazer nada, meu. Pode lixar de cores, mano. Olha isso, pá. Mas olha para isso, pá. Mas o que é isso, mano? Por que é que vocês não jogam assim contra os outros? Eu jogo sim. Eu jogo assim contra todos, mano. É pulou, velho. Oh, rapudo. Oi. Então, olha, este está a dormir. Casio, respeito à sirene. Respeito, espera aí. Eu digo que já respeito. Espera aí um bocadinho, né? Opa, pronto. Olha, ajudei. Estás a ver? Obrigado. Estou aqui meio que infiltrado. Vai lá, não digas que fui eu. E aí, meu Deus. Eu vi isso. Eu vi isso. Graças a Deus. Puto, esses NPCs, mano. Esses NPCs, puto. Olha para isso, mano. Jesus Lordings. Oh, meu Deus. Deixa passar. Mano, o NPC a fechar-me. A mim. Não, este aqui, este aqui é infiltrado. Esses NPCs são lixados. Já tens oito pontos, Casio. Não. Estás a ver errado? Não. Estou, estou. Ai, meu Deus. Sai daqui, pá. Travessada. Mulher atravessada. No caminho. Ainda não percebeu que tarde é uma fuga. Pois não. Estava lá a caminhar, tipo, na boa. Ai, tal. Não se passa nada. Não, pá. Para os NPCs, mano. Lixam-te a ti e a nós. Puto, o carro não acelera, mano. Demora. Eu acelero mais fácil se vocês baterem em mim do que... Mano, olha para isso. Olha o carro do NPC. E não me deixa sair por causa do carro do NPC. Puto, não é normal isto, puto. Isto não é normal, puto. Olha, eles não respeitam o chefe. Olha para isso. Não consigo nem sair. Filha da... Sai! Morri. Eu vou queimar outra coisa deste. Já, mataram-me. Ah, mas vai dar respon. Mas já não vou ter tempo. Já não, já não. Agora caso. Ganda roubo. Até... Eu morro até por tiros. Até por tiros eu morro. Porque a polícia está aqui muito hardcore já, mano. Deves estar com 5 stars. Apanha mais um. Pelo menos. Viva. Mais um. Foscas. Que complicação, puto. Meu Deus do céu. 281 mil. Olha, eu ganhei 179 mil. Já percebi. O que fica em último como ladrão é o que perde o dinheiro todo. Ah, é? Ya. O que tem menos pontos de ladrão, será? Não, não, não. Quem é ladrão e perde no final é o que perde o dinheiro todo. Então, mas perdemos todos no final, mano. Não, 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 tu ganhaste. O último, na última ronda. O último, o último na última ronda. Eu não ganhei dinheiro nenhum. Quase. E apoio não. Ya. Porra. Mano, é assim, o crime não compensa. Sim. Vai te lixar, pá. Muito fixe, mano. Muito fixe. Tchau, tchau.